Um ônibus transporta 31 estudantes, baianos e mineiros, para um encontro de participantes da ObMap. Entre os baianos, 2 quintos são homens, e entre os mineiros, 3 sétimos são mulheres. Entre todos os estudantes, quantas são as mulheres? Então se liga aí, faça sua inscrição, curtam o vídeo e vamos para a resolução. Então a gente vê que temos baianos e mineiros, homens e mulheres. Como 2 quintos dos baianos são homens, então 3 quintos dos baianos são mulheres. Ou seja, 3 quintos de B são mulheres. E nós temos que 3 sétimos de M dos mineiros também são mulheres. Então a quantidade de mulheres que é pedida é dada por Q igual a 3 quintos de B mais 3 sétimos de M, que é a quantidade de mineiros. E a quantidade de baianos. E nós temos também que a soma dos baianos com os mineiros é igual a 31. Então vamos calcular o valor de Q. Como a gente vê aqui, Q pertence aos números naturais, ou seja, Q é o inteiro. E como B também pertence aos naturais e M também pertence aos naturais, nós vemos que o nosso B é múltiplo de 5. E para que essa outra parcela também seja um número natural, nosso M é múltiplo de 7. Então a gente tem que essa soma é um múltiplo de 5 mais um múltiplo de 7, dando igual a 31. Entre os múltiplos de 7 menores que 31, nós temos as seguintes opções 7, 14, 21 e 28. Então vamos substituir nessa equação e ver se o número é múltiplo de 5. O próximo número é múltiplo de 5. Então se o nosso M, que é múltiplo de 7, for igual a 7, vai implicar que o nosso B será igual a 31 menos 7. Mas 31 menos 7 é igual a 24, que não é múltiplo de 5, não pertence aos múltiplos de 5. Se o nosso M for igual a 14, vai implicar que o nosso B vai ser 31 menos 14. Mas 31 menos 14 é igual a 17, também não é múltiplo de 5. E se o nosso M for igual a 21, vai implicar que o nosso B é 31 menos 21, que é igual a 10. A quantidade de baianos é igual a 10, mas 10 é um múltiplo de 5, realmente. Então temos aqui um valor que funciona. E a última opção é que o nosso M seria igual a 28, múltiplo de 7. Então o nosso B seria igual a 31 menos 28, que é igual a 3. Que não pertence ao múltiplo de 5. Então o único valor que funciona é M igual a 21 e B igual a 10. Então dessa forma o nosso Q, que é igual a 3 quintos de B mais 3 sétimo de M, será igual a 3 quintos vezes 10 mais 3 sétimo vezes 21. Então a quantidade de mulheres será 6 mais 9, que é igual a 15. Logo temos 15 mulheres estudantes, que é o nosso item C. Então é isso pessoal, até a próxima e valeu! E... E aí